E aí, você atingiu um platô e não consegue mais emagrecer? Se esse é o teu caso, esse vídeo de hoje é pra você. Fala aí, tudo bem com você? Eu sou o Rodrigo Polesso, sou fundador do EmagrecerDeVestos.com mas mais importante, eu sou defensor das verdades sobre emagrecimento, verdades sobre saúde e estilo de vida e eu fico irritado com um monte de balela que é dito por aí sobre esses assuntos, né? E hoje quero tratar aqui de um dos assuntos mais temidos aí pro pessoal que quer emagrecer que é o famoso platô. Primeiro, se você não sabe o que é platô, não ouviu falar nossa palavra, deixa eu falar o que é. Você começa a emagrecer, você fica todo feliz, uma semana talvez, duas semanas, tá emagrecendo, tá perdendo peso, o peso começa, a velocidade de emagrecimento começa a diminuir devagarinho. Você vê, eu tô perdendo peso ainda, mas tá diminuindo, eu tô sofrendo, não consigo fazer mais coisas, não consigo pensar no que mais fazer pra emagrecer. Você começa a exercitar mais, você começa a comer menos, você começa a se martirizar, você começa a passar fome, se sentir cada vez mais fraco e o peso continua diminuindo na velocidade que você perde. A velocidade que você perde peso continua diminuindo. Você não sabe mais o que fazer, você já não aguenta mais viver do jeito que já tá, você não sabe o que fazer até que o pior acontece. Você começa a parar de perder peso, apesar de todo o seu sacrifício, de toda essa estratégia de dieta que você tá seguindo. Você atinge o famoso platô e você para de perder peso. No momento que você sai desse sofrimento todo, você começa o que? A ganhar de volta o peso perdido. Esse é um pesadelo que tá na vida de muita gente que já tentou emagrecer ou que está tentando emagrecer ainda. Eu espero que nesse vídeo eu possa trazer um pouco de luz pra isso, te ajudar a prevenir isso aí. E se você já atingiu esse platô, como quebrar ele. E no final do vídeo eu vou mostrar alguns exemplos motivacionais aí de pessoas que atingiram esse objetivo e conquistaram resultados incríveis. Primeiro, deixa eu desmistificar aqui essa questão do platô. Platô, atingir um platô, atingir um ponto onde você não perde mais peso é normal. Do contrário, a gente emagreceria até a gente sumir da face da terra, certo? Então nosso corpo chega a um platô porque ele se estabiliza no peso que o corpo julga ser o melhor, o mais saudável pra você. O problema acontece quando esse platô vem pra você quando você ainda tem muito peso pra perder, né? Então enquanto é normal você atingir um platô com o teu peso ideal, muitas vezes ele acontece quando você não está no seu peso ideal ainda. Existem principalmente três coisas que colaboram pra que você chegue, atinge um platô antes da hora. A primeira coisa errada que vai colaborar pra que você atinja um platô antes da hora e passe dificuldades que você não precisa passar é comer menos calorias de propósito. Sim, é você começar a controlar suas quantidades, é você começar a contar caloria e comer menos calorias de propósito. Que é magicamente aí, inacreditavelmente, um dos métodos mais recomendados por profissionais hoje pras pessoas perderem peso é o corte de caloria antes mesmo do foco na qualidade da alimentação, o que explode a minha cabeça de raiva, tá? Porque se você começa a comer a menos, passa fome, começa a comer menos quantidade de calorias, o que acontece? Aí sim o teu metabolismo começa-se a reajustar essa nova oferta de alimentos, né? Teu corpo pensa, pô, interessante, tá vindo alimento, né? Só que tá vindo menos, né? E todo dia tá vindo menos do que eu tô acostumado, né? Então eu vou a reajustar, reajustar meu metabolismo pra começar a tentar otimizar meu consumo de energia. Então o corpo pensa, vou começar a gastar menos calorias durante o dia porque a oferta de calorias tá menor. E isso que acontece, o corpo começa a reduzir o consumo calórico à medida que você reduz o seu consumo calórico também. O que acontece? Chega num ponto que os dois ficam perfeitamente alinhados e você, parabéns, você para de emagrecer porque você atingiu um platô. O segundo ponto aqui, que é muito interligado com o primeiro, é quando você começa a passar fome. Por quê? Às vezes você pode reduzir calorias, porque você já vinha comido demais calorias, digamos assim. E você começa a reduzir pra um nível saudável, digamos assim. Você focou na qualidade, começou a reduzir e ainda assim tá ok. Agora, quando você passa por esse segundo ponto, esse é um sinal, uma bandeira vermelha que começa a acenar no céu porque o problema tá chegando pra você, que é passar fome. Se você começa a passar fome no dia a dia, levantar de manhã já com sensação de fome, ir dormir com sensação de fome, aquela luta, aquela briga contra a comida, aquela relação horrível que você constrói com a comida, você começa a passar fome, você come e não se satisfaz, você continua com vontade de comer. Ou seja, você passa fome. Não tem jeito mais fácil de falar do que falar isso pra você. Isso vai colaborar diretamente pra que o teu metabolismo faça aquele ajuste que eu falei. Ele começa a consumir menos calorias, até o teu metabolismo basal começa a se reduzir também. Isso é mostrado cientificamente. O que acontece? Você vai atingir esse platô antes da hora. Passar fome não é uma estratégia boa pro emagrecimento. Eu já falo isso há anos. Mas tem gente que faz ainda e esse é o segundo ponto aqui. E o terceiro ponto só vem a piorar, é a prática de exercícios incorretos ao mesmo tempo que você faz as reduções calóricas artificiais e passa fome também. Então você tá comendo menos, você se forçando a comer menos, você tá passando fome, você tá se sentindo fraco provavelmente e você se força a exercitar e ainda exercícios errados. Por exemplo, exercícios aeróbicos. Você sai fazendo jogging por aí ou sai andando por aí pelos parques da vida como um maluco que você sabe fazer, não tem mais música suficiente no teu iPod pra você escutar, pra te fazer e caminhar por duas horas, né? Ou você tá na esteira que nem um rato de laboratório na academia correndo lá. Você tá fazendo exercícios aeróbicos de baixa intensidade por muito tempo. Esse tipo de coisa vai te levar ao platô em velocidade recorde. E essas três coisas ao mesmo tempo vão potencializar a sua velocidade. Você vai turbinar a sua chance de chegar nesse platô o quanto antes. Mas agora chega de coisa ruim, mas eu queria te passar, porque é importante você entender o que faz você se acelerar no rumo do platô. Mas eu quero te passar agora três grandes dicas poderosíssimas aí pra você evitar o platô e principalmente você quebrar o platô se você já chegou nessa hora. Mas antes de passar essas dicas, eu só te avisar se você pode não esquecer, né? Vai que você esquece, né? Siga esse canal aqui, siga esse canal, porque semanalmente eu posto aqui informações que podem ajudar você a viver melhor e na sua melhor forma possível. Tudo sem balelas, tudo de acordo com a verdade científica pra você não se enganar, ok? Então siga esse canal ou acesse o emagrecerdives.com também e deixe o seu e-mail lá, porque eu mando e-mails também com bastante coisa bacana que eu não falo aqui nos vídeos, ok? Então, maravilha. Alerta pra você agora, antes de passar essas três dicas, tá? Alerta. Essas três dicas só vão tender a funcionar de forma correta se você já estiver aplicando o estilo de vida alimentar da alimentação forte, tá? Eu explico tudo isso no meu programa de emagrecimento, código emagrecimento de vez, também dentro da tribo forte. Mas em essência, basicamente, a alimentação forte consiste em ter uma alimentação alta em densidade nutricional dos alimentos. Uma alimentação onde você prioriza a densidade nutricional dos alimentos. Uma alimentação onde você prioriza alimentos de verdade e você limita ou reduz muito o consumo do que eu chamo de substâncias comestíveis. A prática da alimentação forte, por si só, já vai dificultar muito que você atinja o seu platô. E além disso, a alimentação forte já feita, otimizada para emagrecimento, como eu mostro dentro do programa, ela já reprograma o seu metabolismo, o seu sistema hormonal para perda de gordura, para queima de gordura, que é o oposto do que aquelas três coisas no começo que eu falei fazem, que elas reprogramam você para o ganho de gordura, né? E é por isso que eu sugiro, se você quer levar o seu emagrecimento a sério e quer seguir o emagrecimento passo a passo, com o que é comprovado na ciência e não um monte de balelas, como dizem por aí, eu sugiro fortemente que você olhe o meu programa de emagrecimento chamado Código Emagrecer de Vez. É só você entrar aí em códigoemagrecedevez.com.br. Você pode tentar ele, você só vai pagar se você emagrecer, porque é garantido, né? É garantido, 100% garantido. Então dê uma olhadinha lá que eu acho que vai te ajudar bastante. E agora vamos para as três dicas super poderosas que eu queria falar para você aqui, que eu acho que vão te ajudar. E a dica número um é o quê? É você investigar e cortar ou reduzir os açúcares escondidos na sua dieta. Cara, aqui eu estou assumindo, se você quer emagrecer, eu assumo que você já parou de comer sobremesas, né? Porque esse é o pior tiro no pé que você pode dar. Agora, tem muitos açúcares escondidos na dieta e açúcar é o pior inimigo do emagrecimento, porque ele influencia a insulina, que vai influenciar o armazenamento de gordura. Você quer manter a insulina regulada no sangue. Açúcar é a pior coisa que você pode fazer. Então, existem muitas fontes de açúcar escondidos na sua dieta que podem estar passando despercebidos para você. Por exemplo, se você toma café algumas vezes por dia e você coloca lá a colherinha de açúcar, toda vez que você coloca a colherinha de açúcar, você está fazendo o seguinte para o corpo. Para de queimar gordura. Como você está dizendo para o seu corpo, para de queimar gordura toda vez que você coloca o açúcar. Agora, adivinha onde mais tem açúcar em um monte de lugares, um monte de alimentos. Se você toma, por exemplo, vai comer um belo de um bife ou alguma coisa saudável, os legumes, se você coloca aquele molho de tomate, aquele molho de tomate que vem prontinho no mercado, leia os ingredientes. Muitos deles, a maioria deles, tem açúcar nos ingredientes. Tem açúcar nos ingredientes. Assim como outros alimentos industrializados que você pode estar consumindo, que contém açúcar nos ingredientes também. Então, eu sugiro que você dê uma olhadinha, dê uma investigada no que você está comendo, comece a ler os rótulos dos alimentos, porque esses açúcares escondidos podem estar sabotando o seu processo. E muita gente, ao remover essas fontes secretas, essas fontes escondidas de açúcar, elas começam a retomar a perda de peso, quebram esse platô. Então, vale a pena cuidar dos açúcares escondidos. Leia os rótulos. Agora, a segunda dica super poderosa, principalmente para quem faz low carb, já está praticando alimentação forte até, e parou de emagrecer, é você investigar o seu consumo de gorduras adicionadas. Essa dica é muito poderosa para quebrar a platô. A gente fala que gorduras naturais são muito bem-vindas para o teu organismo. Eu tenho um vídeo aqui quebrando o mito das gorduras saturadas, onde eu falo gordura saturada, não é nada mais do que bem-vinda para você. A mídia já está falando sobre gorduras no geral como sendo saudáveis. Recentemente, eu fui entrevistado pela revista Isto É, que eu falei para eles que as gorduras hoje são muito saciantes, nunca teve prova nenhuma que elas fazem mal para a gente. Então, eu defendendo as gorduras, eu falei isso para a revista Isto É lá, então foi bastante legal colaborar com eles. Então, gorduras são bem-vindas. Agora, isso não significa que gorduras você pode usar em excesso, né? Nada na vida é bom em excesso. E o pessoal começa a adicionar gordura em todo lugar. Então, se você coloca no teu cafezinho óleo de coco, você coloca manteiga e toma um, dois, três cafezinhos por dia, são calorias. Querendo ou não, são calorias. Cada grama de gordura tem nove calorias. É o nutriente mais denso em calorias. Isso é ótimo. Só que em excesso, você quer que o seu corpo queime a gordura estocada e não queime a gordura que você está comendo pela boca. Então, em excesso, isso não vai te ajudar. Então, se você está colocando azeite de oliva, uma sopa de azeite de oliva na sua salada, por exemplo, isso não vai te ajudar. Então, cuidado com o exagero nas gorduras adicionadas. Eu estou falando de gorduras naturais aqui. Não estou falando de óleos vegetais. Óleos vegetais, Deus o livre, né? Deus o livre contra óleos vegetais. Óleos vegetais, a gente não quer nem ouvir falar. Inclusive, tem um vídeo também que eu fiz aqui no canal sobre isso, mostrando toda a ciência por trás de óleos vegetais, porque são ruins, etc. Mas, então, esse segundo, eu sugiro fortemente que você investigue a sua alimentação, os seus hábitos e veja se você não está exagerando nas gorduras adicionadas na sua dieta. Muita gente, muita gente mesmo, ao fazer esse passo dois, retoma a perda de peso, quebrando esse platô aí. E agora, a terceira dica muito poderosa, antes de mostrar alguns casos de sucesso incríveis, que são muito motivadores, assim, né? Então, essa terceira dica é você começar a praticar de forma correta e estratégica um protocolo de jejum intermitente. E, na verdade, recentemente eu fiz um vídeo de como fazer jejum intermitente para emagrecer. É um dos vídeos mais visualizados aqui do canal. Você pode procurar aí no YouTube, você vai achar como fazer jejum intermitente para emagrecer. Mas é preciso fazer de forma correta, de forma estratégica. E não fazer isso antes se você está praticando uma alimentação forte, como eu falei no começo. Se você tem uma alimentação errada, cortando caloria, cortando gordura, comendo em casa 3, 3 horas, ou tendo hábitos ruins, você vai sofrer demais fazer jejum intermitente. É melhor você regularizar a sua alimentação e implementar uma alimentação forte antes de você tentar um jejum intermitente. Agora, se você está já nesse lugar, nesse andamento do processo, começar a praticar de forma correta o jejum intermitente, até começando bem devagar, pode mudar o jogo para você. Pode quebrar esse platô e fazer com que a tua gordura comece, recomece a ser queimada de forma natural também. E jejum intermitente, se eu vou falar nisso, consiste em simplesmente você pular uma refeição aqui e ali. Ou você pula o café da manhã, por exemplo, e só almoça. Ou você pula, você pula o café da manhã, pula o almoço, faz a janta só. Ou você pode até pular o café da manhã e o almoço naquele dia. Tomar só café, tomar só uma água, um chá, e ter só a janta naquele dia também. Então, existem várias formas de fazer jejum intermitente. Mas isso é uma estratégia que, feito corretamente, pode te ajudar. E agora, como prometido, deixa eu mostrar para você três casos de sucesso de pessoas que seguiram o programa Código Emagrecer de Vez, que obteram resultados incríveis, quebrando esse platô, passando direto por ele. Por que eu mostro isso? Porque são motivacionais. Quando eu estava querendo emagrecer, eu adorava ver casos de sucesso, porque isso me motivava também. Então, eu quero mostrar para você também, independente de você fazer parte ou não do programa Código Emagrecer de Vez. Então, primeiro caso aqui, e essas pessoas vêm voluntariamente postar isso para mim, tá? Então, vamos lá. Ela fala o seguinte, a Aline aqui. Este mês foi muito importante para mim. Eu terminei o desafio muito feliz. Menos 8,9 quilos e 14 centímetros de cintura deixado para trás e uma carinha feliz. Ela terminou o desafio. O que é o desafio? O desafio é a primeira fase do programa Código Emagrecer de Vez. São 30 dias, 4 semanas só para reprogramar o seu corpo. Quando você entra no Código Emagrecer de Vez, a primeira fase já é essa. O desafio. E ela perdeu quase 9 quilos e 14 centímetros de barriga só na primeira fase. E são 3 fases do programa. Sensacional. Vamos ver o próximo aqui. É o Cláudio. O Cláudio perdeu 39,5. Ele falou, iniciei o Código Emagrecer de Vez há 4 meses só e perdi até agora 39,5 quilos no total. É uma mudança de vida incrível que esbugaram meus olhos. Veja a foto. Ele está vivendo uma vida nova. Transformou a vida, o corpo e a saúde em somente 4 meses seguindo o programa. O próximo aqui que a gente vai ver é o Anderson. O Anderson falou, eu quero apenas agradecer pela existência do Código Emagrecer de Vez e a todos os colaboradores. São menos 34 quilos e você consegue ver o abdômen dele já. Espetacular. E como é que você consegue perder 34, 39 quilos em apenas 4 meses, pessoal? É só evitando o platô. É só não sofrendo com o efeito platô. Você quer que o platô aconteça quando você atinge o seu peso ideal. Não antes, como eu falei no começo. E a única forma de fazer isso é você seguir uma estratégia de emagrecimento que seja correta, que reprograma o seu metabolismo, reprograma o seu sistema hormonal. É só fazer de forma correta. Então pare de perder tempo. Se você quer tentar, já tentou de tudo e quer tentar uma última tentativa para você atingir de fato a melhor forma da sua vida. Eu sugiro fortemente, não é só porque é meu não, tá? Mas eu sugiro, dou minha cara a tapa aqui oferecendo fortemente que você visite o programa Código Emagrecer de Vez. É só você acessar códigoemagrecerdevez.com.br aí agora. É garantia 100%. Você só vai pagar se você emagrecer de verdade. E eu tenho fé que você vai sim porque é baseado em ciência. Ok? Obrigado por o teu tempo, por participar, por assistir aqui esse vídeo. Espero que você tenha tirado coisas úteis aqui e que eu possa ter ajudado a chegar mais perto dos seus objetivos de boa forma e saúde também. Ok? Próxima semana tem mais verdades sobre emagrecimento. Passe vídeo pro pessoal aí. A gente se fala na próxima. Até lá.